Música Superior Tribunal de Justiça admitiu direito à partilha do usufruto de imóvel. Para os ministros da terceira turma, o usufruto não pode ser usado para prejudicar um dos cônjuges. Os ministros da terceira turma negaram o recurso de um ex-cônjuge que queria desconstituir decisão que permitiu a partilha do usufruto sobre o imóvel. De acordo com o processo, durante a união estável do casal, houve uma manobra para prejudicar a mulher. O imóvel foi comprado pelo companheiro e colocado no nome dos filhos. No entanto, foi estabelecido ele mesmo como beneficiário único do usufruto vitalício do bem. Em primeira instância, foi determinada a partilha do imóvel. Mas o Tribunal Estadual reformou a sentença para permitir a partilha do direito de usufruto e não da propriedade. Os ministros do STJ mantiveram a decisão. Foi considerado que o uso desvirtuado do Instituto do Usufruto não pode prejudicar o direito da parte à meação do bem adquirido durante a união estável, já que ambos são titulares do direito real. A presidente da Comissão de Direitos das Famílias da OABDF, Liliana Marques, explica os efeitos dessa decisão. Vai clarear, vai servir de alicerce, de jurisprudência para ações em demandas. O quanto é importante recorrer até a última instância para ter o seu direito resguardado. Para o relator ministro Marco Aurélio Belize, é absolutamente possível o aluguel do imóvel a terceiros ou a um dos cônjuges que pagará a quantia correspondente a metade do valor. Em qualquer das hipóteses, as despesas do imóvel devem ser arcadas pelo casal. Legenda Adriana Zanotto